De verdade, muito obrigado. Não tenho nem palavras. Lindo! 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 Oh, seu fofinho! Uma coisa que começou... Começou lá de casa, começou lá com a família, começou por morrer o Gil, que eu não posso não deixar de citar um cara que pra mim me ajudou muito, então começou mesmo. A todos os fãs clubes que vieram aqui, todos os amigos que estão aqui também, que tem vários, graças a Deus, as pessoas novas aí também, agradecer a toda a minha equipe, de coração a todos mesmo, a minha equipe inteira, o Paulão, o Mancozão que tá aí, o Diego lá do escritório, a todos que estão falando de verdade, que... hoje eu chegando aqui, eu vi porção de gente, uma porção de pessoas, dezenas de pessoas trabalhando, pendurada aqui em um lugar inteiro, fazendo um monte de coisa, e... querendo ou não, eles estavam fazendo isso pro Rodrigo Rios, e... pô, eu vejo tantas pessoas, iguais a vocês assim, que se deslocam de suas casas, que vêm aqui, que vão no show, que pô, cantando todas as músicas, me perguntaram, várias televisões me perguntaram hoje, o que você tava sentindo, era meio óbvio a minha pergunta, tava sentindo, o primeiro DVD da carreira, tava sentindo, o sonho sendo realizado, de verdade, desculpa não estar olhando pra vocês, porque eu vou chorar, se eu olhar pra vocês, obrigado, é... agradecer a minha família, de coração, a todos, a minha mãe, ao meu irmão, o Russo, ao meu pai, que um... pô, meu pai pra mim é meu herói, de verdade, o cara que me ajudou muito, tudo que eu sou hoje, é por causa dele, da minha família, e obrigado, viu pai, não tô te vendo aí, obrigado de coração mesmo, sou teu fã, meu herói. Rodrigo, eu te amo, Rodrigo, eu te amo, Rodrigo, eu te amo, e agradecer a um cara que, que também pra mim é um outro pai, é mais chorando que eu, é mais nervoso que eu, é muito mais inquieto que eu, é um cara que, que acreditou, e acredita muito, muitas vezes acredita mais em mim, do que eu mesmo. Começou, como empresário, e hoje, hoje eu tenho o maior prazer de falar que eu sou, faço parte da família dele, ele abriu todas essas portas pra mim, esse cara é meu empresário, é o Jean? Muito obrigado, cara. Você fez, tudo isso aqui acontecer, a gente do nada, começou, começou uma história, e olha onde a gente tá hoje. só quero um dia, poder te retribuir em tudo, tudo, cara, tudo, tudo, tudo que você fez por mim, todas as noites mal dormidas, todas as viagens, toda a grana que se gasta pra fazer uma coisa dessa, mas muito mais do que isso, cara, toda a paixão, todo o amor que você tem por mim, tem pelo meu projeto, tem pelo nosso projeto. Quase nunca a gente consegue falar assim, mas, pô, eu te amo muito, cara. Obrigado mesmo, de coração, era isso que eu queria dizer. Lindo! Eu queria brindar com vocês, eu posso? Pode! Bebe tudo! Pode beber. Eu sei que a minha preparadora vocal, a Blanca, ela deve estar agora irritada, que eu vou beber. Eu prometo que é só um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Queria brindar muito com vocês, nessa data, de verdade. Desculpa, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que era... Faz parte. Chorar, tudo. Faz parte do show. Mas assim, muito obrigado. Muito sucesso a todos, e de verdade, muito obrigado mesmo. É o que eu quero agradecer a todos. que eu quero dizer a todos, muito obrigado. Você merece! A todos, viu? De verdade. Todos que contribuem para que isso aconteça. A todos da nossa equipe, a toda a banda aí também. Muito obrigado, essa garrafa de vocês, eu vou ficar feliz. Muito obrigado, de verdade, viu? De coração. A todos que vieram fazer participação, a todos, de verdade. A única palavra que eu tenho para dizer hoje, é que eu estou muito feliz, e mais uma palavra. Muito obrigado, de coração, a todas as pessoas. E muito obrigado a Deus, por sempre colocar no meu caminho pessoas boas. Graças a Deus, hoje, minha família está muito maior. A família R. e é... Vira, 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 vira. Ah, não virou. Vamos cantar? Vamos! Vamos! Ah, não vira, 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 vira. Obrigado.